Música Onde eu vos apresento o atleta do Código Azul Ele que é representante da Itamar Top Team e a cidade de Santa Lucia Luiz Falcão Música Falcão, pode Falcão Música E o seu adversário, representante da equipe Black School Recebam Eduardo Aplausos Música 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 Vamos! Vai! Vai do meu pulo! Vai do meu pulo! Gol! Bora do meu pulo! Vai do meu pulo! Vai do meu pulo! Vai do meu pulo! Para der! Vai do meu pulo! Apenas a merda! Vai do meu pulo! Vai do meu pulo! Acesse o nosso site www.mesmerism.br Obrigado. 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 Muito bem, galera. Ao final de três aulas, os árbitros controlaram o vencedor. Decisão unânime é o atleta do córner azul, Luiz Faltão. Obrigado.